bom dia boa tarde boa noite eu vou apresentar pra vocês então a nossa casa e depois vou mostrar pra vocês o nosso quintal certo nós estamos aqui em piratuba e aí o café da manhã oi bem bom dia olha só se caprichou no café então essa aqui é a nossa casa hoje agora vou mostrar que a nossa nossa mascotinha né aí tudo bem bom dia vou mostrar pra vocês hoje o nosso quintal e o nosso quintal tá cheio de vizinhos hoje olha pra vocês cheio de vizinhos isso é os vizinhos são os vizinhos de hoje deve ter mais de 200 equipamentos olha lá em cima também tem lá embaixo outro lugar também tem mais vizinhos então são os vizinhos de hoje beleza vou dar até mais ali na frente pra vocês dar uma olhada onde está a dimensão do negócio o motorhome de tudo quanto é jeito preço gosto e valor tem motorhome de tudo quanto é jeito e a casa é pequena mas o quintal é muito grande olha só só pra vocês terem uma ideia do que esse mundo do motorhome eu sou motorhome desde noventa e dois desde noventa e três eu sou motorhome cada encontro é muito show de bola só pra ter uma ideia da dimensão isso vai até lá embaixo é gente de todo lado de todas as cidades bom dia olha com papagaio coisa mais linda do mundo são nossos vizinhos aqui bom dia tudo bem então tá aí gente olha só esse é o nosso quintal de hoje piratuba santa catarina nós estamos aqui nas termas é o lado dos ternos da termas aqui né das piscinas e tudo mais ok gente muito show isso aqui daqui a pouco eu volto aí com mais alguma coisa pra vocês e aí e aí e aí e aí e aí